O PICV pediu hoje a intervenção do Presidente da República para que o setor dos transportes possa melhorar o maior partido da oposição que está desolado com o estado dos transportes em Cabo Verde e critica igualmente a regulação que, segundo diz, perdeu autonomia e eficiência. O PICV afirma-se preocupado com a situação dos transportes interilhas. Há dificuldades na circulação de pessoas e bens, a frequência das ligações deixa a desejar, os custos estão a aumentar, nomeadamente por causa das escalas que os passageiros são obrigados a fazer de uma ilha para outra, entre outros constrangimentos que o maior partido da oposição elenca. Por isso, esta manhã foi pedir a intervenção do Presidente da República para que a eficiência do setor possa melhorar. Viemos até o Sr. Presidente da República como, digamos, quase que um último recurso para ver se nós melhoramos o setor de transporte. Foi anunciado agora investimento de meios avultados. Nós não questionamos os investimentos. questionamos os objetivos dos investimentos e os resultados esperados com investimentos para não se falar apenas de investir para a privatização, tendo em conta que as privatizações que já se fizeram não deram certo, não impediram o Estado de investir recursos e não ficamos com o sistema regular, eficiente e eficaz do transporte. O PSV sublinha que os cabo-verdianos estão a pagar o custo do desmantelamento do sistema de transportes que Cabo Verde tinha e o único responsável é o governo, partido que também lamenta o estado da regulação do setor dos transportes, igualmente vítima das intervenções O governo interveio de forma excessiva a preocupar mais em ter mãos na regulação. Nós precisamos ter um sistema independente, autónomo, de regulação que funcione, que dê garantias a todos os cabo-verdianos. O governo não pode estar a decidir no que diz respeito à regulação. Temos que acreditar na regulação, montar um sistema de regulação eficiente e eficaz e neste momento tudo indica que não temos. E é uma pena, pois Cabo Verde já teve uma regulação de prestígio que permitiu ao país possuir certificações importantes para voar para os Estados Unidos e não só realça o PICV. Para o partido, a recente onda de imigração reflete o estado do país. Os jovens estão a procurar alternativas fora do país e isso é demonstração de que o governo e as suas políticas têm falhado e não têm encontrado respostas para garantir que os jovens trabalhem aqui e deem a sua contribuição, de acordo com a sua formação, para o desenvolvimento do seu próprio país.